Fezinho Olha eu de novo batendo na mesma tecla Você erra, se desculpa, mas não se conserta O foda é que eu viajo naquela sentada dela Ela joga bem por cima, baby, mas pra mim já era E não vai demorar pra eu te superar Eu te amei, de verdade Você me soltou pra me prender na sua saudade E eu não sinto nada, 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 nada Ontem eu fiz questão, mas hoje eu tô fazendo falta Eu sinto nada, 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 nada Ontem eu fiz questão, mas hoje eu tô fazendo falta Eu sinto nada, 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 nada Ontem eu fiz questão, mas hoje eu tô fazendo falta Eu sinto nada, 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 nada Ontem eu fiz questão, mas hoje eu tô fazendo falta Ontem eu fiz questão, mas hoje eu tô fazendo falta Vezinho E não vai demorar pra eu te superar Eu te amei de verdade Cê me soltou pra me prender na sua saudade E eu não sinto nada, 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 nada Ontem eu fiz questão, mas hoje eu tô fazendo falta Eu sinto nada, 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 nada Ontem eu fiz questão, mas hoje eu tô fazendo falta Eu sinto nada, 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 nada Ontem eu fiz questão, mas hoje eu tô fazendo falta Eu sinto nada, 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 nada Ontem eu fiz questão, mas hoje eu tô fazendo falta Tô fazendo falta Ontem eu fiz questão, mas hoje eu tô fazendo falta Fizinho